Porque agora a gente traz a previsão, é hora da Central do Tempo. Boa noite, Sibeli. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. Muitas ocorrências e novos alertas para as regiões. Oeste, Serra e Sul, as mais atingidas, né? Isso que preocupa. É mesmo, Márcia, exatamente. O risco também agora é para deslizamentos de terra e também a cheia dos rios, que também tira as pessoas de casa, né? É que já choveu o volume previsto e ainda deve chover mais. Eu separei aqui para você os volumes divulgados pela Defesa Civil das 48 horas monitoradas. Olha só, Capinzal, 207 milímetros, Piratuba, 207 milímetros, Concórdia, 178, Itá, 168, Erval Velho, 160, municípios da Grande Oeste e ainda deve chover mais. Esse era o volume previsto nos alertas, então vai superar, sim, o volume até agora. Com tanta chuva, o risco é muito alto de deslizamentos de terra nessas regiões onde mais choveu e ainda vai chover. São essas áreas em vermelho aqui no mapa, extremo oeste, meio oeste, Planalto Sul, a nossa serra, também o litoral sul, as cidades de divisa com o Rio Grande do Sul, principalmente, e as áreas mais fragilizadas nessas cidades é que estão em alerta. No Grande Oeste, olha só, Itá, Piratuba, Capinzal, Chapecó, Concórdia, Campos Novos, na Serra São Joaquim, no Sul, Praia Grande, São João do Sul, Timbé do Sul e Jacinto Machado. A preocupação, ela aumenta com o nível dos rios. O alerta, portanto, é para a região do Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, que a gente vem trazendo aqui, tanto para volumes, quanto deslizamentos e também para o nível dos rios. Esse alerta é para alagamentos, enxurradas e risco de inundações. Destaque para Rio Uruguai, na divisa com o estado gaúcho, que atingiu o nível de emergência nos municípios de Itapiranga, Palmitos também, Águas de Chapecó, São Carlos. E a preocupação, além desses municípios, também é com rios e enseadas do Planalto Sul e também do Litoral Sul, que já estão registrando o nível alto. Nessa noite, até amanhã de manhã, deve chover volumes significativos ainda para as regiões, em boa parte do estado, inclusive até para outras regiões do estado. Olha só, as imagens de satélite já mostram uma diferença muito grande de ontem para hoje. a gente vê essas nuvens em vermelho atuando já, principalmente em Santa Catarina. Todo esse desenho, esse colorido, são nuvens de instabilidade. Então, a gente consegue perceber já essa atuação, essa influência, que antes a gente percebia mais no centro e norte do Rio Grande do Sul. É que agora a frente fria, associada a um sistema de baixa pressão no Paraguai, mantém esse tempo instável, com risco de temporais mais intensos e chuva, que é mais persistente e intensa no centro e sul do nosso estado. Portanto, pode atingir também áreas do Vale do Itajaí, mas principalmente no Planalto Sul, parte do oeste e também no sul. Amanhã, a chuva permanece concentrada entre o centro e sul catarinense, onde há condições para temporais mais intensos, com rajadas de vento, raios e até mesmo queda de granizo. Nas demais regiões, olha só, o sol aparece pela primeira vez, depois de dias de alerta aqui, o sol aparece em mais regiões e pode ter, sim, pancadas isoladas de chuva em todo o estado. O que explica essa chuva volumosa e persistente que a gente vem vivendo e alertando, principalmente no Rio Grande do Sul e também na divisa com o nosso estado, Santa Catarina, é a atuação dessa forte frente fria. E junto a isso, a gente tem, ao mesmo tempo, um sistema de alta pressão atuando em boa parte do estado, que funciona como uma bolha de ar quente, que evita que esse sistema consiga avançar, ou seja, acaba nos protegendo, né, esse calor que a gente acaba tendo aqui. Só que o calor, ele também potencializa as instabilidades e tem, ao mesmo tempo, um corredor de ar quente da Amazônia, que influencia em toda essa tempestade que a gente assiste no Rio Grande do Sul. Para completar, tem agora a formação de um sistema de baixa pressão, que também acaba favorecendo a ocorrência de temporais mais intensos. Então, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e, por isso, o alerta se mantém para o Rio Grande do Sul e para nossas faixas de divisa até domingo, Márcia. Situação muito preocupante lá no Rio Grande do Sul. Sibeli, vou te pedir uma gentileza, continue acompanhando, monitorando as imagens de satélite. Se for preciso, se for necessário, avisa que eu volto imediatamente com você. Pode ser? Combinado. Obrigada.